O Ministério da Justiça recebe proposta até o dia 26 deste mês para projetos de efetivação da Lei Maria da Penha e criação de núcleos de justiça comunitária. O repórter Paulo Laçalva está ao vivo e conversa com o coordenador-geral da Secretaria de Reforma do Judiciário. Boa noite, Paulo. Boa noite, Débora. 5 milhões de reais estão reservados para o financiamento destes projetos. A prioridade é que eles sejam colocados em prática nos municípios listados pelo Ministério da Justiça com os mais altos índices de criminalidade e violência no país. Quem vai dar mais detalhes sobre eles é Eduardo Dias. Ele é coordenador-geral da Secretaria de Reforma do Judiciário. Boa noite, Eduardo. Quais equipamentos públicos podem ser colocados em prática, montados, em cada um destes dois projetos, destas duas áreas? Boa noite. Os dois editais contemplam duas políticas públicas. Uma delas é a efetivação da Lei Maria da Penha e a outra a Justiça Comunitária. No caso da efetivação da Lei Maria da Penha, serão apoiados projetos para a implementação de juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, núcleos da defensoria pública e promotores especializados. Já no caso da Justiça Comunitária, o objetivo é implementar núcleos de mediação de conflitos, núcleos de mediação de conflitos comunitários. Para cada uma destas duas áreas, estes dois grandes projetos, quais entidades podem apresentar propostas? No caso da Justiça Comunitária, o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública, prefeituras e governos estaduais, como também os consórcios municipais. Já no caso da efetivação da Lei Maria da Penha, apenas os tribunais de justiça, a Defensoria Pública e o Ministério Público dos Estados. Cada projeto poderá receber até R$ 400 mil. Qual é o cronograma de implantação deste projeto, Eduardo? Receberemos propostas até o dia 26 de setembro. Após o dia 26 de setembro serão analisadas. A previsão é que em novembro sejam assinados os convênios e a partir de aí, cerca de quatro meses, os equipamentos públicos começam a funcionar. Muito obrigado pela entrevista. É bom lembrar que estes R$ 5 milhões vão sair do Programa Nacional de Segurança Pública com o Cidadania, o Pronace.